Senhora Rainha, tão linda estás Trouxemos presentes pra te ofertar Este manto celeste, azul cor do céu Que protege e guarda teus filhos pra Deus Senhora Rainha, tão linda estás Trouxemos presentes pra te ofertar A coroa é prova de quem soube amar E pra ver teu sorriso colhemos pra ti Chuva de pétalas Senhora Rainha, tão linda estás Trouxemos presentes pra te ofertar Abençoa as famílias do nosso país As crianças e os jovens que esperam em ti Na 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 Lala Lala Lala